A Árvore da Vida Parte 5, desde já agradecemos o carinho da sua presença e já entrando direto na quinta parte sobre o tema Árvore da Vida versus a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Vamos juntos lá então. O cajado representa o pastor que nos conduz com curua, o espírito, que nos aponta o caminho para nossa jornada nesta vida. E a vara representa sempre a correção para todas as vezes que erramos o alvo das nossas palavras, pensamentos e ações em nossa jornada. O terceiro e último item é o maná, aquele que alimentou o povo na saída do Egito, o Tzeraim, por 40 anos. E sim, representa o próprio Mashiach e a Ruxa, que é o pão da vida, o nosso alimento diário, sem o qual nos tornamos fracos para prosseguir. E arranha o capítulo 6, versículos de 33 até 38. Leamos juntos. Porque o pão, o diabo ruim, é aquele que desce do céu e dá a vida à terra. Disseram-lhe, pois, mestre, dá-lhe sempre desse dólar. E a Ruxa lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me viu. E a Raman 6, versículos 33 a 38. E na realidade, irmãos, o Yishikã é uma representação, ou seja, é uma tipologia também de como será remanescente de Yah nos tempos do fim. Quando, e a Ruxa voltar para os seus escolhidos. Ele, que é a representação da mão direita de Ahuá, ou seja, o braço estendido, citado muitas vezes pelos nabaiã, os profetas, que opera o querer do Abba nesta terra. Sim, guardados e protegidos pela cobertura da proteção do Luar Hakadashi. E aí, e aí, e aí, e aí? E pontuamos aqui que este Takashi, representando aí a cobertura ou proteção do Mishikan, que era feito de pele de carneiros, que revestia os dois compartimentos. E o Santo dos Santos, que era tinto de vermelho, representando o sangue do Cordeiro e a Ruxa Mashiach. Êxodo, Xamundi, capítulo 26, versículo 14, onde lemos E farás para a tenda uma cobertura de pele de carneiros, tintas de vermelho. E note bem, por cima desta, uma cobertura de couro fino da Kashi. Sim, a palavra, no original, em paleo abarit. Para couro fino, como estamos vendo, é então Takashi, que no Strong, dicionário de concordância das escrituras, tem a numeração H8476, e cuja definição, note bem, aponta para um animal tipo um golfinho, cuja pele protegia o seu interior, tanto da água da chuva, como até mesmo de possíveis flechas dos inimigos que pudessem vir sobre ele. Mas a nossa intenção aqui é justamente vermos o significado espiritual dessa palavra, que será a chave para a nossa reflexão de hoje. Então, irmãos, esta palavra, Takashi ou Tahashi, com os caracteres em paleo abarit, Tao, Ka ou Hath, Ishan, e que quer dizer exatamente, cobertura da aliança da coroa celestial. Como podemos ver em Xamut, 26, versículo 14, e repete-se em Xamut, Êxodo 36, 19. Amém. Vejamos ainda em Bame de Bar, números 4, 7, aonde até mesmo sobre os pães que ficavam no santo lugar, acima deles um tecido que o cobria, e os sacerdotes colocavam ainda sobre este tecido um Takashi, ou seja, um couro fino que ficava sobre os 12 pães dentro do santo lugar. Música Sim, abrimos aqui um parêntese para uma outra cobertura que também aparece em Xamut, Êxodo, capítulo 40, Onde diz no versículo 34, que uma nuvem cobria a tenda do concerto e a grandeza, o resplendor de a rua, enchia aquele local. A palavra cobertura que aparece aqui é Kassui, cuja definição no Strong é H3681. E o mais interessante aqui, irmãos, que esta cobertura que aparece dentro do concerto com a palavra Kassui, aqui em Xamut, capítulo 40, é a mesma palavra Kassui, que aparece em Tahilin. Sim, e fechamos esta breve reflexão com Tahilin, capítulo 32, versículo 1 e 2, que fala sobre a cobertura de Yahua, sobre o seu remanescente nesta terra. Feliz é aquele que tem suas transgressões perdoáveis e seus erros apagados, como também é feliz aquele a quem Yahua não atribuiu culpa e cujo ruar não há dolo. Música 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 Música